Salve, salve, meus queridos inscritos aqui do nosso canal Terra Negra. Meu nome é Vitor Augusto, professor de Geografia e Atualidades. E hoje a gente vai dar uma pincelada bem rápida sobre a geopolítica que fez com que todos os mercados se movimentassem tanto nos últimos dois dias. As bolsas despencaram 30%. Mais especificamente hoje, segunda-feira, no dia 9 de março, nós tivemos em 30 minutos a Petrobras perdendo valor de mercado em 74 bilhões de Trumps, 74 bilhões de dólares de umpa-lumpas americanos e vão entender melhor o porquê de tudo isso. Bom, e o que é curioso também é que muita gente está noticiando isso como um choque do petróleo. Só que a gente teve uma redução drástica dos preços dos barris. E isso é diferente dos choques tradicionais que a gente teve em 73 em função do desdobramento da guerra do Yom Kippur em 1979 e 80 em função da Revolução Islâmica Iraniana e também do início da guerra entre Irã e Iraque. E aí sim você observou, tanto no primeiro quanto no segundo choque do petróleo, preços muito mais elevados do barril do petróleo. E isso acabou gerando um efeito na economia internacional. No caso atual, nós temos uma redução substancial do preço do barril do petróleo, principalmente comandada pela redução da demanda. Então nós temos um ritmo menor de crescimento mundial, nós temos um arrefecimento da economia chinesa, nós temos o coronavírus também freando bastante a economia industrial da China, principalmente nesses primeiros trimestres agora do ano de 2020. E isso tudo faz com que a demanda caia. Se a demanda cai, a oferta continua constante e, consequentemente, o preço do barril do petróleo cai. E é por isso que, por vezes, esses países vão ter que se reunir para controlar um pouco a oferta de petróleo no mercado internacional. Mas, afinal de contas, que países são esses? Tradicionalmente, sempre que se fala no mercado de petróleo, a gente associa diretamente à OPEP, a organização dos países exportadores de petróleo. Porém, existem grandes países que produzem muito petróleo, e barra ou exportam muito petróleo, e não são membros da OPEP. Exemplo dos Estados Unidos, Noruega, Rússia. E nos anos mais recentes, para tentar controlar um pouco o preço do barril do petróleo, evitar que esse preço despencasse mais do que vem despencando, a OPEP se reuniu com outros países, com países não membros. E esses países não membros são liderados principalmente pela Rússia. Não se esqueçam que um dos pilares mais importantes da economia russa é a exportação, tanto de petróleo quanto de gás. Um dos maiores reservatórios de petróleo do planeta Terra e o maior reservatório de gás do planeta Terra. A Rússia é um colosso dos hidrocarbonetos. E, nesse caso, essas reuniões da OPEP vêm sendo chamadas de reunião da OPEP+, ou reuniões da OPEP+, que tradicionalmente acontecem em Viena, já que Viena, em Viena, que fica a sede da OPEP. E vamos dizer que essas reuniões são bastante tensas, porque, tradicionalmente, nos últimos meses, essas reuniões são voltadas à efetivação de cortes na produção. Cortes que podem chegar a milhões de barris diários, porque se eu corto a produção de petróleo, se eu reduzo a minha produção de petróleo, eu reduzo a oferta. E, se eu reduzo a oferta, eu controlo o preço. Já que, se a economia industrial chinesa não avança como o ritmo esperado, se a economia mundial não avança como o ritmo esperado, se o coronavírus está afetando as bolsas de valores do mundo todo e vários segmentos da nossa economia mundialmente, evidentemente, esses países da OPEP+, acabam tendo que se reunir novamente. Já tinham se reunido em dezembro e definido novos cortes em relação à produção de petróleo. E agora, mais recentemente, se reuniram novamente na semana passada, também em Viena, para variar, e decidiram mais cortes para tentar ter um piso, ou seja, ter um valor mínimo que o petróleo vai ser vendido, que o barril do petróleo vai ser vendido internacionalmente. E é daí que vem um pouco dessas rusgas entre a Arábia Saudita e Rússia. Vale lembrar também que a Arábia Saudita e Rússia se aproximaram bastante nos últimos anos. Não podemos esquecer, em hipótese alguma, que essa aproximação gerou pontos bastante interessantes. O Vladimir Putin teve que se aproximar do Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro, e aí vai até uma atualidade de última hora, possivelmente o pai do Mohammed bin Salman, o rei Salman, então é o Mohammed bin, Bin é filho de, então o Mohammed, filho do Salman, teve seu pai agora, seu pai acabou falecendo, possivelmente, e ele agora, já que era o príncipe herdeiro, vai assumir o cargo de rei da Arábia Saudita. Mas, enfim, voltando para o que interessa, lá na abertura da Copa do Mundo da Rússia, o Mohammed bin Salman e o Vladimir Putin se encontraram não somente na abertura, como também no primeiro jogo. O jogo de abertura era entre a Arábia Saudita e Rússia. E aí, vale lembrar também que a Rússia, inclusive, colocou 5 a 0 na conta da Arábia Saudita. Mas essa foto entre o Putin e o Mohammed bin Salman ficou bem interessante em relação à geopolítica do futebol também. Bom, e o que muita gente deve estar se perguntando agora é se o Brasil vai ou não vai ser afetado. E, evidentemente, a resposta é que sim. Afinal de contas, nós temos uma gigante estatal brasileira chamada Petrobras e que nós, Brasil, somos importadores de óleo refinado, exemplo, diesel, exemplo, gasolina. E isso faz com que, em tese, os preços na bomba de combustível acabem reduzindo. Então, a Petrobras vai ter que reduzir os preços na bomba. Isso pode afetar, evidentemente, o mercado de etanol aqui no Brasil, a produção de cana-de-açúcar, a indústria sucro-alcooleira. Isso vai afetar diretamente a própria Petrobras porque, economicamente, os custos de exploração de petróleo lá na Arábia Saudita são infinitamente menores quando comparados aos custos de exploração de petróleo aqui no Brasil. E olha que eu nem vou colocar pré-sal no bojo porque os custos de exploração para cada barril do pré-sal são bastante mais elevados quando comparados a, basicamente, vários outros países do planeta Terra e tirando a exceção daqueles hidrocarbonetos, daquele petróleo de alta densidade lá da Bacia do Rio e Noco, lá na Venezuela. Mas nós temos, efetivamente, um custo de exploração mais alto e que, se o preço do barril do petróleo começar e continuar em queda, isso afeta diretamente a Petrobras. E, obviamente, a gente percebeu isso na segunda-feira, dia 9 de março, que o valor de mercado da Petrobras teve uma queda bem substancial. E mais um fator para a gente pensar também é que estavam previstos novos leilões de bacias de hidrocarbonetos aqui no Brasil e esses novos leilões das nossas bacias petrolíferas acabarão sendo afetados porque, possivelmente, os primeiros leilões já foram um fracasso, entre aspas, para não entrar nessa seara agora, mas os próximos leilões também vão ser diretamente afetados por essa economia fossilista estar sendo posta em xeque nesse exato momento. Então, evidentemente, que os futuros leilões que a gente estava programando também serão afetados e, possivelmente, a gente não vai conseguir arrecadar a grana que a gente arrecadaria se não fosse essa queda abrupta dos barris do petróleo. Bom, e aí você vira para mim e fala assim, Vitinho, mas, afinal de contas, qual é o tamanho do rombo que isso gerou? Isso vai variar bastante dependendo do país, mas vamos começar de pequenos para os maiores. Imagine vocês aqueles países que são menores, aqueles países do continente africano e que são exportadores de petróleo, são ultradependentes da exploração e da exportação dessa matéria-prima, então vivem para exportar essa commodity. Esses países serão diretamente afetados, obviamente. Países de maior proporção ainda dentro do continente africano, como Nigéria, como Líbia. A Nigéria é um grande destaque, a maior economia, a maior demografia e um poço de petróleo ali no Golfo da Guiné e é muito explorado por parte da Nigéria. A Nigéria também vai ser diretamente afetada, mas aqui no Brasil, eu acabei de comentar com vocês nesse vídeo. Estados Unidos, Estados Unidos a produção do shale oil, o shale gas também, que é o óleo de xisto, gás de xisto, os derivados do xisto nos Estados Unidos, a produção dos derivados de xisto é necessariamente mais onerosa, é mais cara quanto comparado à produção de petróleo em países como os países do Oriente Médio. Então, a economia dos Estados Unidos também pode ser afetada em função disso, mas, para mim, ao meu ver, a maior afetada de todas vai ser a Aranco, a maior companhia do planeta Terra. No ano passado, a Aranco já fez seu IPO e teve um valor de mercado inclusive maior que da Apple, da Microsoft e por aí vai. Enfim, é uma economia gigantesca que está sendo colocada em xeque agora em função dessa queda tão brusca do preço dos barris do petróleo. A Aranco também vai sofrer bastante perda de valor nesses próximos dias agora. E aí, você imagina, acabei de falar assim, talvez essa economia fossilista comece a ser questionada de outras formas agora. Bom, agora vamos parar para pensar em relação a Aranco porque eu acho isso bem interessante. A Aranco é a maior companhia petrolífera do planeta Terra de longe. Ela pega, por exemplo, a ExxonMobil e coloca no chinelo, é tipo sete vezes maior. Então, ela coloca todo mundo no bolso. Tem 260 bilhões de barris de petróleo em reservas comprovadas. Então, é um monstro mesmo. E aí, como eu disse, ela fez o IPO no ano passado, ultrapassou praticamente todas as empresas do planeta Terra, é um monstro. No ano de 2018, como antes de você fazer o IPO, você tem que efetivamente mostrar, ter transparência de suas contas, ela mostrou as contas lá do ano de 2018 com 118 bilhões de lucro. Não estou falando da receita, não. Não à toa, o valor de mercado dessa empresa chega a 2 trilhões de dólares, 2 trilhões de Trumps. E isso é um negócio assustador. Isso é um PIB de grandes... Eita! Isso é um PIB de grandes países, diga-se de passagem. E é óbvio que a Aramco está no cenário desenhado pelo Mohammed bin Salman, o ex-príncipe herdeiro e possivelmente o próximo rei saudita. E ele, de acordo com aquele planejamento que ele segue, a visão 2030 de crescimento e fortalecimento da Arábia Saudita, a Aramco é a espinha dorsal desse país. Então, a gente tem que olhar com bastante atenção para o cenário que está se desenhando nesse tabuleiro de xadrez. Bom, e mais uma coisa que a mídia está noticiando muito essa briga, esse racha entre a Arábia Saudita e a Rússia na OPEP+. E aí, a gente tem que lembrar o seguinte, a proposta que os sauditas fizeram foi, recentemente, a redução de um milhão de barris de petróleo dia. E a Rússia não aceita reduzir isso. Então, o encargo russo ficaria aí com meio milhão de barris por dia. Só que aí, muita gente coloca assim, olha, a Rússia não aceita será que é só por ego, para satisfazer o ego do Vladimir Putin, para satisfazer o nacionalismo russo. Muita gente analisa que isso corresponderia ao mais próximo de um receio dos Estados Unidos inundarem o mercado com o seu gás de xisto, com o seu petróleo derivado de xisto, e menos com o ego, com o narcisismo por parte do Putin. Vale lembrar que há bons anos nós temos os Estados Unidos já como um grande produtor de petróleo e Estados Unidos passou a ser um exportador de petróleo. E isso é muito significativo, porque agora ele entra nesse meio, ele entra nesse cenário dos países que também exportam petróleo. Sempre foi o grande produtor de petróleo do planeta Terra, mas o seu consumo interno basicamente absorvia toda essa produção. Agora, com a produção a partir do fraturamento hidráulico, do fracking, dos derivados de xisto, nós temos um incremento da produção americana e agora sim Estados Unidos também passa a ser exportador de petróleo. E por isso, a Rússia não quer reduzir tanto a sua produção com medo de Estados Unidos começar a tomar os mercados que anteriormente eram mercados dos russos. e vale lembrar que eu já coloquei nesse vídeo ainda. Isso é fundamental, isso faz parte nevrálgica da política econômica russa. É venda de petróleo e venda de gás. Ninguém mexe com petróleo e gás na Rússia. Quer dizer, ninguém mexe com petróleo e gás da Rússia. Bom, e agora eu estou gravando no olho do furacão, então estou gravando na segunda-feira, dia 9, e vai ter muita repercussão, vai ter muito desdobramento. Coloque aqui na descrição o que vocês acharam, coloque aqui na descrição também qualquer dúvida, crítica ou sugestão. Se vocês querem que o Terra Negra continue produzindo esse tipo de vídeo, bastante informativo, direto, bastante relação com a geopolítica, o que vocês quiserem, a gente está à disposição de atender todos vocês aqui. Não deixe de se inscrever no canal, porque o Terra Negra, apesar de produzir um conteúdo de hiper qualidade aqui no YouTube brasileiro, ainda é pequeno. Eu não sei por que essas 50% de pessoas que assistem o Terra Negra ainda não se inscreveram, então se inscreva, nos ajude, compartilhe esse vídeo, deixe o seu joinha, comente aqui e vamos trocar bastante ideia que esse ano o Terra Negra quer produzir muito e quer produzir muito para vocês. Um grande abraço a todo mundo e tchau, tchau.